Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, o vídeo de hoje vai ser... Desafio dos 7 segundos Bom, se vocês querem assistir, vem comigo! Bom, primeiro vai ser Desafio dos 7 segundos E esse vai... Batão! Gente, eu escolhi esse batão, tá? Então, vamos lá, já! Acabou? Acabou! Beijinho doce! Com gostinho de chocolate Bom, olha gente Assim, a moeba que eu fiz Essa daqui foi a que eu comprei Pra ver se era igual A que eu fiz Mas é idêntica, gente Idêntica, idêntica! Olha, eu fiz essa Fiz só um pouquinho Pra ver se ia dar certo Fiz roxa Clara E essa já eu fiz cinza Gente, essas daqui Eu sabe fazer tudo, olha Sabem não Essa dali também Pera aí, ó Pera aí Calma aí Viu? É a mesma coisa dessa dali Entendeu? Essa daqui, quer ver? Também faz, gente Olha Não é só a minha que faz isso, ó Essa dali também Eu não falo Ah, não compra isso Não É melhor você fazer Você compra Se você quiser Gente, mas Coloque aí nos comentários Nos comentários Se você quer Que eu faça um vídeo Fazendo a moeba Para vocês Para me ensinar a moeba Para vocês Bom, porque Eu estou doidinha Para fazer outra moeba Só que Da outra vez Eu vou fazer sem cor Para me ver Como que fica Ai, eu estou querendo fazer É Amarela Verde E azul Se não for essas Eu vou querer Fazer branco mesmo Normal Sem Corante alimentista Qualquer um corante, tá, gente? Pode ser Só que corante alimentista Eu acho que é melhor Não colocar Porque vai estragar O corante alimentista Você pode colocar já Em outros lugares, né? E já Um pouco Gente, um pouco Gente, viu? Cola Essa daqui Cola mais, ó Tá vendo? E já A minha não cola Então, se vocês querem assistir Vem comigo, ó Segundo Pasta de dente Close out Bom, vamos lá Gente, eu não vou passar muito Eu vou passar só aqui, ó Oi Passar só um pouco E aqui ainda, olha Olha Aqui Desse lado Aqui Gente, ela não mostra Viola não mostra Não fica muito oleosa Deixa eu pegar mais Olha, gente Tá vendo? Ela não fica muito oleosa Deixa eu espalhar aqui Ai, tá ardendo o olho Ai Pode começar a cantar? Ai, tá ardendo, velho Tá ardendo Não dá Não dá Não dá Não dá Pode Tá bom Tá bom Ai, meu olho Olha, gente Meu olho Ai Pode contar E um Dois Três E Pode ir, mãe Ai, mãe Tá ardendo E já? Ai, ai, ai Não dá, mãe Pode tirar Mãe Já passou de sete segundos Ah, já? Já Ai, gente Já passou de sete segundos Ah Mãe Tá ardendo ainda Tá Gente Eu vou ali só lavar Deixa eu dar pausa aqui Só vou lavar No meu rosto de novo E Então eu vou Tá Bom, então vamos lá Em sete segundos Amarrar o cabelo Gente, eu vou soltar meu cabelo Tá? Não reparem Um Dois Três Pode ir E Já Acabou? Ih, gente É, pode Eu só fazer assim Vou deixar ali Bom Então O segundo O segundo vai ser O segundo vai ser Colocar Tentar colocar o Na cabeça Essa não foi Não Essa aqui Rasga Vamos ver a minha É A minha fica Ah Já tampado Gruda Essa dali Bom Eu vou tampar Aqui a parte De dente Vou regular Vou regular Vou regular Aqui tá Muito 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 Colocar o pé Na cabeça Gente Olha Eu mesmo que fiz Tá? Desculpa Se eu sou Se eu sou pobre Não tenho Aqueles negócios Que vocês têm Tá? Desculpa Só que eu tenho Orgulho de ser pobre Então eu vou Ser Uma pobre E comentem Mais sugestões De vez Tá? Como eu falei Ui Mas sou uma pobre Organizada Linda, né? Claro Tô brincando Desculpa Um Dois Três E já Ai 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 Mãe Eu não consigo Gente Eu não faço ginástica Tá muita Já passou? Ah Mas eu vou conseguir Consegui Consegui Ai Não Olha que Ó Já passou Doze Doze Segundos E eu tô E boiando Bom Agora a gente Tem que fazer Olha Eu vou virar Assim pra vocês Verem Ui Olha Tem que fazer Isso daqui Coloquei Aqui Aqui tá difícil Eu vou pegar Um desse Olha Gente Vixe Não saiu Direito Tira aqui Tem que Gente Ficar redondinho Isso daqui Não Fica Não Fica Redondo Então Pode preparar Assim Não Eu não vou conseguir Gente Minha mãe Quer que Deixa assim Quer ver Assim ainda Pra mim Amassar Ainda Amassar Assim Isso Eu posso Gente Nem esse daqui Eu acho Nem o meu Nem o dele Nem o dele Que eu comprei Não Tem que esperar Um tempo Calma Ah Já sei Só fazer Assim Aí eu arranco Assim Não vai dar certo Não vai dar Não vai dar Você vai ver Você vai ver Não vai dar certo Acho que deu Não deu Não deu Não deu Não deu Não vai dar certo Vai Pode ir Não Gente Eu só vou ajeitando Aqui Tá bom Mãe Só vou ajeitando Aqui Tô brigando Gente Três Três Já Desce logo Ai meu Deus Acabou Mãe Não ficou E ainda Tinha acabado O tempo Quando eu terminei Bom Gente Agora Agora É Beber Água Ai Tava conseguindo Olha Gente Quase consegui Fazer com Rosa Beber água Em Um copo d'água Um copão de água Em Sete Segundas Gente Eu consegui Tá perfeito Perfeito Olha Gente Perfeito Perfeito Muito lindo Gente Ficou o ciclo Direitinho Bom Então Vou dar pausa aqui Que eu vou Pegar O copo d'água E vou deixar minhas massinhas Aqui Massinhas Só um minutinho Gente Tinha uma aranha Bem aqui Bem Lá pra lá Olha Ai Eu tava passando ali No corredor Ai Eu vi ela Ai Meu pai Cadê ela Olha Gente Ela tá viva Eu acho Ai meu pai E minha mãe Veio correndo Porque eu me assustei Eu não tenho Minha aranha Porque eu me assustei Então Ela veio Então tô Tá bom Tchau Tchau Então gente Eu vou pôr ali Gente Muitas pessoas Tava pedindo É um vlog Sobre minha casa Então Ó Já vou Tentando Corredor Tá Gente Vamos lá Então Gente É muito isso Em sete segundos Então Vamos lá As curagens Um, dois, três E Pode ir mãe Já Gente Nem bebi Quase nada E já tá Em dezessete segundos Olha Gente Tantinho Não consigo Mãe Outra chance Pra mim Olha Gente Isso aqui Tem chance Porra Um, dois, três Incha Dessa vez Consegui bastante Eu acho Chega Gente Não quero mais Já tô Cheio Bom Agora Vou tentar Fazer de novo Gente Gente Agora Eu vou brincar Com a minha massinha E foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem Seu Gostei Comentei mais sugestões de vídeo Como eu falei Quase no começo do vídeo Começo Meio E agora o fim Comentei mais sugestões de vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Ó O vento bateu Esse daqui Eu acho que tá me chamando Vou fazer outra bola Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Se você ainda é inscrito Se você é inscrito Muito obrigada Tá Quem é inscrito ainda Tá bom E Foi não Vai Gente Uma bola aqui E a outra aqui Não tô acreditando Pocô Essa cola E essa não cola Essa Colou Gente As duas juntas Consegui descolar Bom Então Beijinho doce Com gostinho De Chantilly Chega de chocolate Enjoa muito Enjoa rápido Então Tchau Tchau Mãe é muito legal Isso Quer tentar? Quer Quer? Tchau Até o próximo vídeo Comente bastante Bastante Que eu tô doida Pra fazer o vídeo Ah E sobre a massinha Só colocar aí Nos comentários Quem quer Tá Que aí Eu faço pra vocês Como se faz A massinha Tá bom? Tchau Tchau